Olá, Rafael Lopes, e obrigado por aceitar meu convite para participar dessa entrevista para o canal Reproducible Research, Scout do YouTube. Vamos começar com a sua biografia. Oi, Ramiari, tudo bom? Então, basicamente, eu sou físico, fiz cursão da Unicamp com você, e você se formou em matematico e cada vez que eu me formei em física bacharel. Depois disso, eu fui fazer um mestrado em física teórica, aqui no Instituto de Física Teórica de São Paulo, e agora estou finalizando meu doutorado também em física teórica da Unespa aqui em São Paulo. Basicamente é isso, eu sou um físico, fiz doutorado e mestrado em física teórica, mas eu não estudo física, eu estudo outras coisas, eu estudo séries temporais, e basicamente o que eu tento entender é como o clima influencia séries temporais de casos ou ecológicas, basicamente isso. Muito bacana, bacana. Eu, pessoalmente, gosto de séries temporais, mas eu não sei nada. Eu ia aprender. Não, eu literalmente não sei nada. Você é membro do Observatório COVID-19 BR. Você poderia explicar o que é o Observatório para a gente? Sim, sim, claro. O Observatório é uma iniciativa independente, voluntária de pesquisadores. Ele é basicamente liderado pelo meu orientador e alguns outros colaboradores nossos, do nosso grupo de pesquisa. E a ideia básica, assim, bem simples do Observatório é levar informações cientificamente verificadas, verificadas por cientistas, para o debate público, para a sociedade sobre COVID-19 no Brasil. E a nossa ideia é fazer isso através de dados. Então, a gente olha as bases públicas de COVID-19 no Brasil e, a partir dessas bases, a gente faz algumas análises simples de interesse epidemiológico, mas que sejam tradutíveis para o grande público. É basicamente isso que é o Observatório. O Observatório tem essa missão. Então, a missão é simples, mas isso envolve bastante coisa. Então, basicamente, a gente tem que ser um lugar interdisciplinar e a gente tem muita gente de diversas áreas, tem biólogos, físicos como eu, matemáticos, epidemiologistas, médicos, infectologistas, imunologistas, para debater e discutir tudo que cerca o dado de COVID no Brasil e, a partir desse debate, construir algo para ser devolvido para a sociedade. Então, e para guiar o debate público da COVID-19 na sociedade. E aí, a gente faz isso através do nosso site, né? Então, o nosso site tem todas as análises de dados, mas também tem as análises discursivas, assim. A gente vai discutindo temas sobre a COVID-19. Sei lá, tem N temas que podem aparecer, assim. Um, por exemplo, que está em voga agora aqui no momento no Brasil foi a coisa das escolas, assim. As escolas, elas estavam tendo muitos surtos de COVID por condições normais de temperatura e pressão de uma escola. Crianças falam muito perto umas das outras e isso acontece o tempo todo. Então, elas são mais suscetíveis a se infectarem. E aí, a gente tentou debater isso com a sociedade, debater isso com a mídia, para que o setting da escola seja melhorado, né? O ambiente da escola seja melhorado para tentar segurar um pouco dessas transmissões. Então, basicamente, esse é, por exemplo, um exemplo do que o observatório faz. Muito, muito bacana trazer toda essa conversa para o público em geral. Como parte das suas atividades no observatório, você coescreveu dois artigos científicos que eu gostaria de explorar nesse nosso bate-papo. O primeiro é sobre a transmissão e reinfecção. Você poderia sintetizar um pouco o que foi o estudo? Sim, sim. Como eu falei, eu sou um físico, mas eu não trabalho com física. Eu trabalho com modelos matemáticos de epidemiologia, modelos matemáticos de séries temporais de epidemiologia. E esse trabalho que eu estou falando é um trabalho que a gente fez para tentar estimar, basicamente, o R0. O R0 é uma medida epidemiológica para contabilizar quantos casos são gerados a partir de um caso primário, quantos casos de século-vera são gerados a partir de um caso primário. E a gente fez isso em Manaus na época da subida da variante gama. Por que a gente fez isso em Manaus na época da subida da variante gama? Basicamente porque foi Manaus que foi afetada primeiro por essa variante. Ela invadiu o primeiro Manaus. Então, basicamente, o que a gente fez nesse paper? A gente ajusta o modelo CIR. Ele não é só CIR. Ele é um modelo CIR, tipo CIR. Para quem não sabe, modelos CIR são modelos compartimentais. Então, S é de suscetíveis, E é de expostos, I é de infectados, e R é de recuperados ou mortos. Então, ele é um modelo matemático, tipo CIR. Tem mais categorias nele, muito mais categorias. E ele é estratificado em idade também, porque a doença tem diferentes incidências, diferentes mortalidades por idade. E aí, com esse modelo e com o número de casos hospitalizados de COVID, pintado nesse modelo, naquele momento, naquele lugar, que é Manaus, a gente consegue estimar o R0 da gama. Também, a partir desse modelo que você falou, que é um dos achados legais do paper, a gente consegue estimar o número de reinfecções, a força de reinfecção da gama. Que é basicamente isso. A gente sabia que a gama estava invadindo uma cidade que já tinha tido uma onda de COVID muito grande, muito forte, logo antes da gama, ali no começo de 2020. A gama, ela chega no fim de 2020 e começo de 2021. E aí, a partir disso, a gente consegue estimar quantas possíveis reinfecções ocorreram em Manaus naquela época, na época da invadilação da gama. Então, basicamente, é isso que a gente fez. A gente ajustou um modelo aos dados públicos de saúde de Manaus e, desse modelo que a gente ajustou, a gente tira dois parâmetros de interesse. O R0 da gama e a força de reinfecção da gama. Muito bacana. E o outro trabalho é sobre a questão entre duas doses da vacina e o intervalo entre as doses. Como é que foi esse trabalho? Exatamente. Esse é um outro paper que a gente trabalha um pouco mais com modelagem estatística, a gente trabalha com modelagem matemática. Então, o primeiro paper de Manaus, o Model Based, ele é uma modelagem matemática. Então, a gente usa modelos compartimentais. Nesse paper da vacina, a nossa pergunta foi basicamente assim. Quantas mortes ou quantas hospitalizações poderiam ter sido evitadas se a velocidade da vacina fosse a mesma, a velocidade de aplicação da vacina fosse a mesma, mas ela fosse deslocada um pouco mais para trás, de sete, oito ou nove semanas para trás. E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente cria um modelo que a gente chama normalmente de modelo contrafactual. ele vai contra o fato. O fato não foi esse e aí a gente simula como seria o fato com outras condições. E aí, basicamente, o que a gente fez foi isso. Primeiro, a gente faz um modelo de como seria, de qual seria o número, qual seria o número de mortes ou o número de hospitalizações se a gente não tivesse vacina. Então, esse é o nosso modelo controle. para ver se esse modelo que a gente está ajustando, ele está interessante, está bom, está bem feito. E aí, depois de fazer esse modelo controle, a gente faz os modelos deslocando a vacinação no tempo de quatro a oito semanas para trás. Então, a gente olha, qual seria o número de pessoas que não teriam morrido ou de hospitalizações que teriam sido evitadas se a vacinação tivesse começado quatro semanas antes, seis semanas antes e dois semanas antes. E aí, a partir disso, a gente contabiliza, a gente tira uma estimativa de quantas vidas e quantas hospitalizações a vacinação evitou. Eu acho que o grande achado desse paper é basicamente são dois. Primeiro que a vacina, ela contribui para salvar vidas. Isso está claro, né? Com o nosso primeiro modelo lá, que a gente tira a vacinação totalmente. E a segunda parte é que a vacinação, ela precisa ser, a gente usa um termo epidemiológico que é basicamente oportuna, né? O que significa ser oportuna? Ela tem que vir no momento certo e o mais rápido possível. A gente também está pensando em construir um outro paper que é, não é só pegar e deslocar a velocidade de vacinação para trás. É deslocar a velocidade de vacinação para trás e também aumentar conforme essa vacinação, a velocidade conforme essa vacinação ocorre. Por quê? Quanto mais rápido você vacina, mais rápido você cerca o vírus, né? O vírus não tem muito para onde correr. E isso pode cortar, isso tem o poder de cortar a cadeia de transmissão, assim, e baixar rapidamente a curva de casos. Baixando rapidamente a curva de casos, você baixa rapidamente a curva de hospitalização e a curva de mortes, né? Então, esse que é o grande, eu acho que esses dois são os grandes achados desse paper, desse paper, que é basicamente, a vacina importa, ela salva vidas e evita hospitalizações desnecessárias. E se ela fosse um pouco mais rápida, tipo, quatro semanas, não é um absurdo, assim, pensar. Se ela fosse deslocada quatro semanas para trás, que é basicamente a vacinação para o Brasil ter começado mais ou menos na mesma época que a vacinação começou na Inglaterra ou na Europa ou nos Estados Unidos, se ela fosse só quatro semanas deslocada para trás, a gente salvaria muito mais vidas, a gente salvaria um número quase que cem mil vidas, né? Acho que basicamente são esses os achados desse paper. Muito bacana o trabalho. Como que foi que conseguiu esses dados que vocês utilizaram nos dois estudos, em termos de número de mortes, número de casos, número de, tipo, probabilidade de infecção e tudo? Então, basicamente, assim, o Brasil é um dos bons países no mundo que tem dados de saúde pública publicizados, né? No sentido de estarem públicos. O que a gente faz no observatório, a gente trabalha com uma base de dados que ela é anterior à COVID, que chama-se VEP-GRIPE, é o Sistema de Vigilância Epidemiológica da gripe no Brasil. A gripe sempre foi uma preocupação, né? Os Estados Unidos têm uma tradição muito grande em monitorar a gripe, né? Então, eles têm até um desafio, né? O CDC tem até um desafio sobre a série temporal da influenza-like illness, né? Então, são número de casos de doenças, né? Infecções que parecem influenza ou que têm essa característica respiratória. O Brasil, ele também, por orientação da OMS e da OPAS, o Brasil, ele tem um sistema de monitoramento sentinela da gripe, né? Que é o Sistema de Gripe. Basicamente, o que o Sistema de Gripe monitora? Ele monitora casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, se a gente for pensar em termos de COVID, as síndromes respiratórias agudas graves, elas são os casos mais graves de COVID, né? São os casos que precisam ser hospitalizados. Por que a gente não olha o total de casos, né? Porque, basicamente, esse dado existe, mas, basicamente, ele é muito problemático. Ele tem... É difícil você falar quantos casos existem totalmente sobre uma doença, né? Eu acho que, sei lá, talvez só na China isso seja verdade, assim, porque na China o pessoal testa todos os casos, testa todas as pessoas. É, o teste é insano. É, o teste é insano, exatamente. Teve um surto lá de COVID em Xangai. Tá tendo ainda, né? Mas, basicamente, no começo do surto, eles testaram 26 milhões de pessoas, assim, tipo, num dia. Acho que, sei lá, 26 milhões... Não vou falar que 26 milhões é o número de testes que o Brasil já fez, porque a gente está com 32 milhões de casos confirmados, né, no total. Mas, com certeza, esses 32 milhões de casos que a gente tem hoje no Brasil, eles não são a totalidade de casos que a gente tem ou tem, né? Então, por que que... Aí a gente optou pra gente trabalhar com esses casos graves. E por que que a gente optou pra trabalhar com esses casos graves? Porque a base do CIDAP-Gripe, ela é uma base estabelecida antes da pandemia. Então, ela é uma base muito bem curada, né? O dado é bom, o dado tem qualidade. E, basicamente, todo caso que entra lá, ele só pode entrar lá, só pode ser confirmado pra COVID se for feito um PCR, né? Então, já começa nesse outro patamar. A gente tá falando de casos que tem um critério de confirmação de testagem laboratorial no padrão ouro, né? Então, o PCR. E aí, a partir dessa base, que ao ter uma qualidade ótima, a gente faz as nossas estatísticas. Então, essa base foi a base que foi usada nesses dois papers. Então, a gente olha todo o Brasil, o número de casos hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave, por COVID. E aí, nesses casos, a gente vai lá e faz os nossos modelos. Essas bases são públicas, né? Qualquer um que quiser pode entrar lá no Open Data SUS. O SUS é o nosso Sistema Único de Saúde. Ele tem essa divisão toda, né? Dele, que é o Data SUS. É o dado em saúde, né? Do Sistema Único de Saúde. E aí, tem uma parte lá que chama Open Data SUS, que é os dados abertos do Sistema Único de Saúde. São dados anonimizados. Não tem como identificar ninguém lá dentro. Mas são descritivos, são altamente descritivos. Então, são os dados caso a caso. Isso é importante para você avaliar diversas características epidemiológicas, né? Desde dar um modelo na curva agregada da população de Manaus até você avaliar questões de idade, né? Tipo, a mortalidade da COVID é sabidamente maior nas idades mais avançadas. E se você tem a descrição caso a caso, você consegue fazer esses controles. Então, é muito importante e é muito legal o Brasil ter uma base de dados e uma base de dados de qualidade que é aberta, né? Acho que essa que é a parte mais interessante, assim, do que a gente fez nesses trabalhos e do que a gente faz no observatório. A gente sempre se utiliza... A gente não tem contrato nenhum com o Ministério, assim. Não existe isso. A gente sempre se utiliza de bases públicas, né? Bases abertas e públicas. Acho que isso que é legal. Qual que é a granularidade dos dados? Eu imagino que, como você falou, os dados são anonimizados, então não tem como você descobrir qual que é a pessoa. Mas, em termos de localização, é por cidade ou é por distrito? Não, por município. Por município. Tem algumas cidades que dá para ser por bairro, mas aí é por uma especificidade da cidade mesmo, assim. Você conhece o Brasil, né? O Brasil tem coisas muito loucas, assim. Basicamente, como que a gente relaciona a granularidade do caso com o dado em si? Todo caso que é notificado no Brasil de sindicato respiratório aguda grave, ele tem que ser notificado com relação ao município de residência dessa pessoa. Alguém vai falar assim, ah, mas então você sabe onde a pessoa mora, o município que a pessoa mora. É, eu sei o município que a pessoa mora, mas eu não sei quem é essa pessoa, porque eu não tenho nome, eu não tenho nada, né? Então, tipo, não dá para saber. Ah, aí, sei lá, outra pessoa pode falar, ah, mas você tem características das pessoas, você tem raça-cor, você tem idade, você tem data de nascimento. Verdade, mas assim, ainda assim, isso é muito grande para saber algo sobre uma pessoa, né? E aí, basicamente, assim, todo dado em saúde, ele sempre vai ter duas localizações geográficas nele, né? Então, vai ser o município de residência e o município de notificação desse caso de sindicato respiratório aguda grave ou desse caso de dengue, essas coisas. Normalmente, esses dois municípios batem, né? Você vai no postinho de saúde ou no hospital da sua cidade. Então, o seu município de residência é o município onde você vai ser notificado. A gente pega o município de residência, porque epidemiologicamente falando, é o lugar correto, né? A sua saúde está relacionada a onde você mora, a onde você foi notificado. E é basicamente isso. A gente tem... A granularidade é municipal, né? No Brasil, isso pode dizer muita coisa. Tipo, pode dizer muita coisa no sentido espacial mesmo. Sei lá, tem municípios no Brasil que são do tamanho de países. E tem municípios no Brasil que são do tamanho de mini-cidades, do tamanho de bairros de cidades grandes, tipo Londres ou, propriamente, São Paulo. Basicamente é isso. É, só a curiosidade, me imagino. São Paulo é bem diferente de Manaus. Então, tipo, se quebrar São Paulo seria bem tranquilo. Você ainda teria um número grande de casos. Mas... Sim, sim. É, você estava falando sobre granularidade. Tem uns outros modos de olhar o Brasil em outras granularidades. A gente tem uma outra agregação que a gente chama de micro-regiões de saúde. Elas são maiores que municípios, mas elas não são do tamanho de estado. Elas são... Sei lá, o estado de São Paulo tem umas 30 micro-regiões de saúde. Então, são uma agregação de alguns municípios. Por exemplo, esse é um outro modo de olhar o dado. É, eu estou um pouco familiarizado com como que funcionam essas micro-regiões. É, onde... Ah, é legal. Tipo, qual que é... Onde que, digamos... Qual que é a cobertura de, tipo, algum laboratório que faz PCR? Então, tipo... Todos os casos dessas cidades vão para esse laboratório e aí, tipo, você constrói a micro-região, que é esse laboratório que está fazendo. Seja PCR ou algum outro caso, porque vai depender de qualquer... Algum outro exame também, né? Às vezes pode ser qualquer outra coisa. Mas você falou que os dados que vocês utilizaram são dados públicos, abertos e tudo. O que está ligado com a ciência aberta e ciência reprodutível. Como que você define ciência reprodutível para você? Cara, ciência reprodutível... Acho que ciência reprodutível é basicamente assim... Uma pessoa que é um par seu, no sentido de ter basicamente a sua mesma formação, conseguir reproduzir o seu trabalho, independentemente de você. Então, eu acho que... Sei lá, se eu passar algum código meu, do meu paper, para você, Renier, eu acho que você é um par meu, você tem a mesma formação que eu. Eu acho que você vai conseguir reproduzir os meus resultados. Isso, para mim, é uma definição de ciência aberta e ciência reprodutível. Bacana. E para você, tem alguma coisa mais importante em termos... Tipo, toda essa questão de saúde pública, de transparência e tudo, mas tem alguma outra coisa que você acha que é importante, que você queria mencionar? Ah, eu acho que, por exemplo, nesse ponto de ciência aberta e ciência reprodutível, o que o observatório faz é tudo totalmente aberto. Então, todas as nossas análises, todos os nossos códigos, toda a caixa preta por trás do site, ela não é fechada. Ela está aberta. Ela está lá. Então, se alguém quiser, é só acessar o nosso GitHub, que está lá, tudo descrito. Acho que esse, por exemplo, é um exemplo de ciência... É uma ciência cidadã, mas é uma ciência aberta e reprodutível. Sobre essa parte de saúde, eu acho que esse é um outro ponto. saúde, eu acho que é um lugar que a gente tem que ter ciência aberta e ciência reprodutível, porque saúde é algo público. Não adianta eu estar bem em saúde se você não está bem em saúde. Você mora comigo na mesma cidade. Não é verdade. Você mora comigo na mesma cidade e no mesmo país. Mas, para eu estar com saúde, você também precisa estar com saúde. Em nível global, isso também é verdade. Não adianta nada o brasileiro, a pessoa que mora no Brasil, ter saúde ao custo de pessoas que moram em outros lugares do planeta não terem saúde. A vacina, por exemplo, é um exemplo disso. Não adianta nada você vacinar todos os americanos e não vacinar ninguém da América do Sul. Não adianta nada você vacinar todos os europeus e não vacinar ninguém da África. O vírus não sabe o que é a África, Brasil, China, Índia, fronteiras. Ele não conhece fronteiras. Então, esse é outro ponto. Eu acho que é isso, eu acredito muito nessa parte. Saúde pública precisa ser transparente, aberta e pública. No sentido de... Esse público tem dois sentidos. Público no sentido de é de todo mundo e público no sentido de aberto. De ser claro, ser transparente. Também defendo o sistema de saúde pública do Brasil. A gente está com um tempo pouco corrido. Está chegando ao fim. Tem algum outro projeto que você queira compartilhar com a nossa audiência? O Observatório Covid-19 é um ótimo trabalho, mas não sei o que você fez com outros projetos, com parte do seu doutorado ou fora do doutorado. Eu posso falar, por exemplo, tem o meu pré-print de Dengue. Essa é uma parte do meu doutorado, que eu estudei basicamente como que as altas temperaturas, as temperaturas não ótimas, elas podem agravar casos de Dengue. Então, a pessoa... A pessoa está infectada com Dengue e ela está num momento, num calor, num verão. E isso pode tornar essa infecção por Dengue, além de só debilitante. A pessoa faltar uns dias no trabalho, ela pode acabar indo para o hospital. Então, esse é um pré-print que eu fiz. É um trabalho que a gente está em revisão e tal. Qual que foi a região? É um trabalho legal. De onde que veio o dado? Qual que foi a região? No Brasil também. Open Data Source. O dado de Dengue no Brasil também é aberto. Vocês pegaram o Brasil inteiro para esse estudo? Pegamos. A gente pegou o Brasil inteiro. A gente pegou o Brasil inteiro. São 10 anos de estudo, de 2010 a 2019. A gente para logo antes da pandemia, porque a notificação de Dengue na pandemia deu uma caída por N motivos. Porque as pessoas estavam mais em casa ou as notificações também não estavam sendo... Os casos de Dengue não estavam sendo notificados devidamente. Enfim, outras coisas. E aí a gente pega 10 anos de hospitalizações por Dengue no Brasil. E aí a gente faz essa análise a nível municipal primeiro e depois a gente faz uma meta-análise a nível estadual. Bacana. Todo estudo precisa chegar a um final. Então, não precisa se justificar por ser o final do seu período de estudo. Mas, obrigado pelo seu tempo, Rafael, por essa conversa bem esclarecedora sobre o Observatório Covid-BR. Boa sorte aí. Boa sorte com o final do doutorado. Espero que tenham ótimo sucesso nas próximas aventuras. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.